Paulo Manuel Gonçalves Pires Ali muito perto onde nasci Era uma vida de tentações, mas era uma vida, era uma vida... Porque as pessoas muitas vezes, quando eu estava em Portugal, diziam Que sorte, tu agora vais para aqui, vais para ali Muito cedo desisti de fazer projetos a longo prazo Todos nós, quando fazemos alguma coisa, gostamos de ser reconhecidos pelo trabalho que fazemos E é isso que eu gostava que a pessoa me dissesse Estou a gostar do seu trabalho? Está a fazer-me sentir bem? Sábado à tarde, dia do perfil Hoje, com o Paulo Pires Um delanço a tela Bem-vindos a mais um perfil Hoje o nosso convidado é o Paulo Pires É um grande ator da TV E estou aqui a fazer a pesquisa para a conversa com o Paulo daqui a pouco O Paulo Pires nasceu a 3 de Fevereiro de 1967 Cá está Desculpe-me a estar a interromper Sim, estou a ser enganado Foi dia 26 de Fevereiro que nasci Se conversássemos cara a cara, não estás melhor, né? Acho que é uma ótima ideia Vamos a isso? Vamos fazer isso Vamos a isso Eu vivi durante cerca de 3 anos em Lisboa Vivia aqueles dos meus 3 até aos 19, 20 E em que a luz brincava via onde hoje em dia já existem casas Na altura havia uns montes Havia uma zona que era o Alto dos Moinhos Com moinhos mesmo Que já não funcionavam, mas que estavam lá ainda Jogava futebol, brincavamos ao salva-bandeira Andávamos de bicicleta Portanto, no fundo foi um crescer perto de Lisboa Mas com alguma relação, alguma relação com o campo É assim, muitas Não vou deixar a minha filha ouvir isto Mas de facto, eu não fui um aluno muito disciplinado Baldava-me um bocadinho aos trabalhos de casa, assim Eu toco os gás como tu, hein? E eu gostava muito da disciplina Ou se não gostava, era do pior Porque depois tinha um teste no dia seguinte E eu tinha que, às vezes, que fazer tudo assim Intensivamente, tentar-me muito tarde E resolver tudo na vez Todas as crianças É a primeira coisa, o primeiro desejo Aquilo que desejam ser quando forem grandes É sempre alguma coisa Enfim, ora polícia, ora bombeiro E eu fui polícia Algum tempo depois, de facto, comecei Com, enfim, já um bocadinho, já adolescente Comecei a ter algum interesse Primeiro pela... Queria estudar Educação Física Gostava de desporto Gostava imenso de jogar a bola com os amigos É assim, depois comecei a fazer alguns desportos Já adolescente comecei a fazer fiz-remo Depois, mais tarde, vim a fazer, vim a jogar valeu-bol Mas depois houve uma altura em que comecei a interessar-me Mais pela área das artes E aí comecei a ver... Adorava fazer escultura Depois houve uma altura em que dizia Que o curso de Psicologia E esse desejo já foi o desejo Numa fase já mais, um pouco mais madura A Psicologia foi, de facto, algo pelo qual eu me interessei No meu gosto pelo cinema Se alguma coisa me passou pela cabeça E sim, passou Foi, eventualmente, um dia estudar realização de cinema Enquanto, ali nos meus 19, talvez 20 Também foi uma coisa que eu pensei Deve ser fantástico Nunca quis ser modelo Sempre quis ser outras coisas e não modelo E foi, de facto, isso que comecei a fazer aos 21 anos E ainda bem, eu costumo dizer ainda bem Porque muita gente diz que De facto é uma pena não teres começar a trabalhar com modelo Na altura dizia Se na altura tive pena, hoje em dia não tenho pena Porque acho que isso fez com que eu não me deslumbrasse Com esse trabalho Com esse ganhar dinheiro fácil quando se trabalha Acho que foi melhor assim para mim Acho que foi melhor eu ter uma outra noção já das coisas E começar a trabalhar com modelo mais tarde Gostava até de ter começado a trabalhar mais cedo como ator Uma das coisas que mais me interessou no trabalho de modelo Nem foi a questão do dinheiro fácil De facto foi um trabalho com uma linguagem universal Eu tinha essa grande vantagem O ator já não tem isso O modelo pode ser modelo no Japão, em Portugal, em Londres Onde se quiser, onde se conseguir trabalhar Havia essa vontade de poder juntar as duas coisas Conhecer o mundo E trabalhar ao mesmo tempo A melhor forma de conhecer um país É trabalhar no país Porque aí já não é ver um museu Já não é visitar aquilo que os turistas vão ver É de facto ir à lavanderia, ao supermercado Ir ao talho É o dia a dia E isso é uma maneira fantástica De conhecer um povo e de conhecer uma cidade E de crescer As pessoas muitas vezes quando eu estava em Portugal diziam Pai que sorte, tu agora vais para aqui, vais para ali E eu muitas vezes Isto se fala que nunca ninguém está contente com o que tem E eu Se por um lado eu procurava isso Porque eu estava profissionalmente Era aquilo que devia fazer Por outro lado eu muitas vezes tinha alguma Sentia-me um pouco desfasado Dos meus amigos, da minha família Andar a saltitar de um lado para o outro E estava sempre Quando começava a conhecer alguém Já me estava a despedir E essa era a minha rotina Era o não enraizar O não criar raízes E isso dá um lado positivo Mas tem um lado também Onde se perde muita coisa Porque nós estamos sempre De facto a deixar o lugar Onde começamos a conhecer E o nosso próprio país E o meu próprio país Eu estava em Viena Na Áustria, por exemplo E se quisesse ler um jornal Português não encontrava Comprava o El País Que era o mais próximo de Portugal Isto é Isto é uma fotografia Do corto Malteza Que entrava no Céfir Uma longa-metragem Um personagem que não falava Mas portanto Foi uma espécie De uma figuração especial E foi a minha primeira Relação com o cinema E foi inesquecível, claro Mas não foi O papel que mudou A minha vida profissional Isto em 94 E em 96 Eu fiz o 5 dias, 5 noites Com o José Fonseca Costa E assim foi o papel Que a partir daí Muita coisa na minha vida mudou Quando comecei a fazer O 5 dias, 5 noites em 96 Também achei que pudesse Eventualmente Fazer a seguir Por exemplo Um ou outro filme Pontualmente Mas queria continuar A trabalhar como Como modelo Se eu soubesse Que aquilo era o início De um percurso Como ator Eu tinha sido mais Arriscado Se calhar menos Se calhar faria mal Mas Mas tinha sido mais Calculista E procurado Fazer papéis Mais pequenos Para não me espalhar Foi tudo Ao contrário E Eu não teria traçado assim Porque o risco O risco é muito grande Começar desta forma É extremamente arriscado Nunca Me passou pela cabeça Que pudesse estar aqui hoje E que pudesse Ao fim destes anos todos Ter continuado A trabalhar como ator Isto é Isto é em 2000 Eu casei-me no meio Nas férias desta peça Porque esta peça Foi no Teatro Nacional Dona Maria II Portanto isto é A fazer Realcançado ao Sol Ao Sol Do Peter Schaffer É um papel Que eu adorei fazer É o Atal Alta Um imperador Inca Foi um personagem Que me deu Imenso trabalho Era um papel Bastante exigente Agora quase não o reconhecia Não porque tenha sido Feito um trabalho Extraordinário Mas porque parecia Mais gordo Era por causa da roupa Também Mas isto é O Atamanha Camaradas Foi uma série Que foi Fantástica Para mim ter feito Fizeram-se duas Belíssimas séries Em Portugal De grande investimento O Atamanha Camaradas E com séries Completamente diferentes Mas o Atamanha Camaradas E o Equador E eu tive a sorte De estar nessas duas Você vai entrar Naquele bordel Vem divertir-se Com uma das meninas E esse não quer Que a sua noite Não precisa Se esteja um desastre Como o terremoto De 55 Algumas têm uma ideia Admito que eu sou uma pessoa Já ouvi dizer isto Que sou um diplomata Que sou muito Correto E eu de facto Acho que terei alguma coisa disso Mas depois há outros Que me conhecem e dizem É um palhaço No sentido do humor Gostam-se de brincar Estou a tentar Submar-me Que eu saiba Não E se quiser perceber O que se estava a passar Pergunta àquele tipo Muitas vezes me perguntam O que é que é diferente Eu já trabalhei na Globo No Brasil Trabalhei aqui em Portugal E já trabalhei em Espanha E de facto O que é que é diferente É tudo muito igual Tudo muito parecido Eu acho francamente Que se faz ficção Muitíssimo boa em Portugal Mas eu nunca quis viver Com mentira E já existe uma televisão Já existe uma ficção portuguesa Que chega lá fora E que as pessoas dizem E que reconhecem A qualidade que tem Vem cá gatinha Não Não Está quieto Você É o princesa Um desafio Muitíssimo grande Foi muito duro Foi muito bom Também fazer O Rui Viana É um autor Que eu Admiro muito Porque as cenas São muitíssimo bem escritas E construiu ali Duas personagens gêmeas Que normalmente Não é o típico dos gêmeos Normalmente os gêmeos São um bom e um mau A grande dificuldade Daquelas duas personagens Era as semelhanças Que existiam entre elas Era um mau E outro muito pior Normalmente os atores Assumem que gostam De fazer os maus Os vilões E eu gostava de fazer o Vítor Divertia-me a fazer o Vítor Não faz ideia Fico louco nessa cidade Mas não gostava De fazer o Vasco O Vasco era Era doente Fiquei de enviar o currículo Foi de facto Um trabalho Que me deu Muitíssimo E foi Muitíssimo gozo Em televisão Mas tirou muitas vezes O sono Achas que te pagam Antes de ser humano Há um sonho Há um sonho Há um sonho Que normalmente acontece É mais um pesadelo Do que um sonho Que acontece Que já me aconteceu Muitas vezes Ou algumas vezes Quando estou A começar a ensaiar Uma peça Principalmente Quando é um trabalho Assustador Como já tive Por exemplo No Copenhaga Em que me deparo Como foi uma Belíssima peça Que fiz E um belíssimo texto E quando recebi aquele texto Olhei para ele E pensei É impossível decorar Pensei E há aquele pesadelo Que é a pessoa De repente acordar De um pesadelo Que é Isto vai estrear Amanhã E eu não sei as marcações Não sei o texto O que é que eu vou fazer No palco Há assim Uma angústia muito grande Mas O que já me aconteceu Em televisão Não foi sonhar Com as personagens Sinto cada vez mais Um maior envolvimento Com elas Uma espécie De uma contaminação Por exemplo Eu tive momentos Em que me achei Uma péssima pessoa Pede a Deus Que te ilumine E pensa bem Tive atitudes Em que não me reconhecia Ou porque era desagradável Para alguém Então volta Para eu te absorver Eu sentia às vezes Que havia ali uma contaminação Um mau estar Que era eu Paulo À procura de À procura de umas certas zonas À procura da personagem Como é que eu não vou me perder? Ia depois De facto Encontrar coisas Que não me faziam Me sentir bem Se decidires Abraçar uma vida Honesta E decente Tenho ultimamente Feito Projetos Com continuidade Na TV Ultimamente Tem sido uma visita Muito assídua Desta casa E tenho tido Oportunidades fantásticas Há falta de De uma indústria Cinematográfica Em Portugal Porque existe De facto Bom cinema português Mas de uma forma Geral do cinema português Que existe É um cinema de autor Infelizmente Não é com grande regularidade Que os portugueses Enchem as salas De cinema a ver Filmes portugueses E a novela Vem de certa forma A ficção portuguesa A novela E a série Vem de certa forma Colmatar Essa falha Essa falta E nós próprios atores Também procuramos Na novela O que não conseguimos Ter em cinema Me diz a saber Que eu não me contente Com tão pouco No que é que a tua vida É melhor que a minha Uma das coisas Que me tem dado Muito prazer É que nas últimas novelas Que tenho feito Na TV E tenho tido Boa oportunidade De reinventar Qualquer coisa Ou de tentar Procurar Outras zonas Que não as façam Eu próprio Tenho procurado Dizer Que gosto De fugir Dos galãs Típicos E gosto As coisas Ao limite E depois foge Eu destaco O meu humor Que foi uma personagem Que à partida As pessoas pensam Não é para ele É um taxista É um tipo de povo Pode ser até o recto Parque Deu-me imenso gozo De construir isso Ir à procura De uma zona Mais despojada Mais à vontade Fisicamente Uma voz Mais Um bocadinho Mais arranhada Mais O homem da O homem da cervejinha Da Impulsivo Da graça Foi um papel Que me deu muito gozo Fazer Foi para Ficares bem na fotografia Foi para isso No Equador Fiz uma personagem Não entrava em muitos episódios Mas que foi muito giro Também para mim fazer Explique-me Como é que Tenciona perder a virginidade Mais dia Menos dias Chegará a sua vida No anjo meu Foi alguém Que quando comecei a ler Eu não sabia quem era Posso saber Que não sou único Pelo facto De ter começado Completamente perdido Obrigou-me A procurar E a gostar Cada vez mais dele Uma personagem Um bocadinho Que tem o seu Que é de ridículo Este galã Porque ele não deixa De ser um galã Mas é um galã Fapela Eu acho que as personagens Também se constroem E talvez seja esse Seja uma De formação profissional Quer dizer Seja pelo facto De eu ter trabalhado Muito tempo na moda Mas eu acho que as personagens Ajudam-me imenso A saber como é que elas Se vestem Nós criámos sempre Uma particularidade Que é Umas gravatas Muito exuberantes Muito feias E para mim É sempre Sempre Vamos escolher Uma gravata nova Porque é um dia novo Da ação Então temos Hoje temos que escolher Uma gravata nova Eu escolho sempre A pior Quanto mais feia Mais gira Portanto tudo isto Faz com que eu me esteja Neste momento a divertir Imensa fazer esta novela O aplauso é merecido Porque ela vai dar-nos O seu sinal A Academia de Famosos Foi um projeto Para mim Assustador Por o facto De ser Um desafio Diferente Novo E assustador No sentido em que era Direto É fantástico Não é? É sempre Mas hoje então Está memorável Não foi muito cheio Trabalhar com o Fernando Que era uma colega É uma pessoa que eu gosto muito Que eu admiro imenso E divertimos-nos bastante Mas é angustiante Fazer um Direto Sim E uma coisa é certa Daqui a pouco Haverá menos um artista Na Academia A gestão do tempo Neste trabalho É de facto E conciliar esta gestão Com a família É de facto Pontualmente difícil Mas é Eu costumo dizer Que nós temos O lado mau Em que por vezes Chegamos Eu às vezes chego a casa E minha filha já está a dormir Eu sempre apoiei A minha vida profissional Também Não só Na minha família Como também Nos meus amigos E são E os meus amigos Alguns dos meus amigos São Não são necessariamente Neste meio Acho que é fundamental Nós não vivermos A 100% Neste meio Porque senão É muito Absorve-nos muito E cansa-nos também Tal como é fundamental Por vezes Ter a coragem De dizer que não É um projeto Se há momentos Em que é possível Aceitar isso E às vezes aceita-se Porque é irrecusável Certas coisas são irrecusáveis Há outros momentos Em que nós temos Que pensar também Que não só para a família Mas também para nós Conseguirmos criar alguma coisa É preciso Não estarmos só Absorvidos pelo trabalho Mas irmos buscar Algum lado Nós temos que Não é só carregar baterias No sentido energético É ir buscar Ir ver coisas Ter tempo para ir ver Para receber Porque senão Estamos a dar o quê? Fiz a voz Do Coelho da Páscoa E fiz a voz Do Madagascar Sou o leão pai Há uma ocasião Em que está o leão pai E o filho Estão a falar Fufi, Fufi, Fufi Lá com um boneco Que o leão pequeno tinha Quando era criança E a minha filha Ficou com o Fufi E hoje em dia Nós brincamos Fufi, Fufi, Fufi Parabéns aos dois Parabéns, Paulo Olha, eu de facto Na gala Nessa gala da TVI Eu não considerei Um prémio Eu acho que foi Uma festa de ficção O nosso trabalho É um trabalho Para o público Às vezes Para menos gente Outras vezes Para mais gente E não é por ser Para mais gente E não é Quando é para mais gente Não é mais importante Do que Quando é para menos gente Mas de facto A TVI A ficção Que fazemos Temos que ter Sempre presente Quem está Do outro lado A ver-nos Quero dizer Que vou dedicar Esta estrela Não lhe vou chamar Prémio Àqueles que estão Sempre connosco E que nós Nem sempre Lhes vemos a cara Eu dediquei Ao público Porque é para ele Que nós Trabalhamos E é E é pensar nele Que nós Nós nunca nos esquecemos De quem está Do lado de lá No sentido em que Sempre que estamos A construir uma cena Pensamos Como é que irá A ser recebida Não é Porque de facto O teatro tem uma diferença Muito grande Para a televisão Que é o teatro Nós temos um feedback Imediato Na televisão Nós imaginamos Imaginamos Quem está Do outro lado Não temos Um retorno Imediato Não é E de facto A ficção Que nós fazemos É francamente Dirigida Ao público Claro O que eu gostava Que essa pessoa Que está do outro lado Dissesse Eu acho que é O que qualquer pessoa Gosta de ouvir É que É que Todos nós Quando fazemos alguma coisa Gostamos de ser reconhecidos Pelo trabalho que fazemos E é isso que eu gostava Que a pessoa me dissesse Estou a gostar do seu trabalho Está a fazer-me sentir bem Estou-me a divertir Estou Veio acrescentar Alguma coisa à minha vida Era isso que eu gostava Que alguém sentisse É isso que eu quero Como espectador Quando vejo alguma coisa Eu sei que ficasse A trabalhar até mais tarde Acho que Nada do que fiz Acho que Tem algum valor especial Eu acho que Para mim É sempre daqui para a frente Quero sempre pensar Daqui para a frente Tem valor aquilo que fiz Valor para mim Porque Enfim Foram experiências De vida Fabulosas Houve personagens que fiz Que gostei muito de fazer Mas quero sempre Mais qualquer coisa Todos nós Ambicionamos sempre mais E por vezes perguntam-me Qual era a personagem Que gostava de fazer Não sei Não tenho propriamente Uma resposta para isso Ilumina-me senhor Tu que nos escolheste Para o teu serviço Todos nós na vida Queremos ser surpreendidos Queremos sempre Alguma coisa Que nos estimule E eu sou assim Sou alguém que Quero sempre mais Qualquer coisa Portanto É nesse sentido Que eu caminho À procura de uma personagem Que me enche Às medidas ainda mais Mas Contente Com o que estou a fazer Ponha-se a andar Daqui para fora E nunca mais Ponha aqui os pés Saia daqui Imediatamente Paulo, muito obrigado Tenho que dar a mão A palmatória E tinhas toda a razão Foi um prazer E eu o visei A internet Não chega Melhor cara a cara Olhos nos olhos Foi bom atrasar o teu perfil Muito obrigado Ótimo Obrigado também Um prazer